Fala, galera! Está começando mais um TBT BBB. E hoje o papo é com o último dos eliminados. É isso aí. A única variação de alface capaz de resistir ao clima do deserto e do fundo do mar ao mesmo tempo. Seja bem-vindo, Facinho! Bem-vindo, alface! Tu é liso, hein? Tu é liso, hein? Bem-vindo, alface. Você está pronto para um momento de ex para ex? É loucura. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Você é ex-BBB, eu sou ex-BBB. Ah, a primeira ex? Sim. Entendeu? Já estava animadinho, estava preocupado. Ficou nervoso? Afinal, Sara está aqui. É. Pode entrar, querida! Ah, dona Alfaça! A gente vai assistir algumas situações do BBB23 e comentar sobre elas, porque a gente tem propriedade para falar sobre o assunto. Vamos lá, então, para a primeira situação. Quando minha tática de guerra inclui até leitura labial. E foi isso, falou que jogava sozinho aqui para a gente. Porque eu tenho ali que eu gosto é o Gabriel, a Sara, o Gabriel e a Má. Falou assim até. Ele está olhando para mim. Ele está olhando para ele. Está tentando fazer uma leitura de lábios agora. Está muito engraçado, porque não fala de olho para cá. O Black está espontudinho que eu falei das minhas. Está espontudinho. Não, a Mána já viu, eu estava fazendo leitura labial da Mána aqui. Então, calma, presta atenção. Dá vontade de falar, Mána, você é um covarde. Presta atenção no que eu te falo. Já presta atenção, João. Cara, tu joga nas 11, hein? Mano. Na espionagem. Avançado o tempo todo. Avançado o tempo todo. O que acontece? Tem muito espelho dentro da casa. Dá para ver tudo. Se tu souber usar, né? Se souber usar, bonitinho. Se você está na piscina, você fica de costas para a academia, você sabe quem estava mexendo nos bonequinhos da academia. Era bizarro quem estava articulando. Nessa, eu lembro que a Kay articulava... A gente até falou na época que a Kay articulava muito mais que o cowboy. Porque a gente via ela fazendo isso pela piscina, de costas para a academia. E eu já no espelho. E ali, eu falei, vou tentar escutar o que vocês me estão fazendo. Aí, eu falei, vou ficar olhando leitura labial aqui, vou ver. É, torteiramento. Aí, eu consegui decifrar mesmo o que ela estava falando. E era a mesma coisa. Agora, eu estou descobrindo que era isso mesmo. É. Estou tendo a certeza. Cara, isso é tão engraçado, porque ele é gente boa. Então, por mais que tu fizesse essas artimanhas, esse jogo aí, que alguém podia ficar achando esquisito, o pessoal comprava as táticas dele. É. Jogo, né? Não era na maldade. Era jogo, é jogo, sem passar por cima de ninguém, querendo jogar o tempo todo, respeitando os coleguinhas. É, aí tudo bem. Quando dava. Um dedo na cara ali, um outro aqui, mas tudo bem. Vamos para a próxima situação. Quando me chamam de teimoso e o cismo que eu não sou. Tá ótimo. Tá o quê? Tá o quê? Ah, não. Para. Para aqui. Me ajuda aqui, Marra. Não. Me ajuda aqui. Não estou ocupada. Me ajuda aqui. Eu estou ocupada. Me ajuda aqui. Quando eu é você, eu te ajudo. O que você tem que fazer? Tem que levantar aqui. Como é que eu vou te ajudando? Me ajudando aí. Sai! Eu vou ficar... Oh, meu peito vai sair tudo para fora. O Brasil vai ver. Meu pai vai ficar triste. Mentira, eu vou botar lá em cima. Não, é que está aberto no meio. Chata para c******. É, e você é legalzão. Demais. Você é legal. Aham. É, você é... É, você é a bonitona. Você é legal. Você é muito legal, Ricardo. Você é a pessoa mais legal que existe no mundo. Muito legalzão. Você é? Ser a dona. Quem gosta de ter razão aqui é você. Ser a dona. Dona de quem? Quem gosta de ter razão aqui é você. Eu não. É, não é não. Eu? Baixa a cabeça e vê que o Black fala. É, é. Tá bom, Black, tá razão. É, é. Bota essa touca aí. Sai! Cara, me lembrou muito eu e minha mulher. Vem que faz as bases. Tá chato pra caralho. Edredol. É. Mas ninguém viu o dredom, então... Não. Tu não soube que tem câmera agora embaixo? Tem, tem. Proibidão. Aconteceu alguma coisa legal? Aconteceu. Aconteceu. Eu acho realmente que não, porque você e a Sarah sabiam dividir muito bem. É verdade. É engraçado até. Porque todo mundo ia falar mal de você pra ela, né? Eu sei. E ela ficava bem na dela, ela não te defendia, mas também não apoiava. A gente quebrava um pau e tipo... Ela ficava também em cima do muro, assim, pra não se dispor. É, ela não queria se queimar com a galera, mas ela não te queimava. Ela ficava certa, mas ela tava certa. Porque era jogo. Eu lembro que na última vez, agora, que eu ganhei a prova do... Ela ganhou o anjo, por causa de uma conta que eu consegui fazer errado e falaram que tinha sido na maldade. Pra você ganhar a imunidade. É, exatamente. Não foi. Não, não foi. E ela falou também assim, se ele fez isso, não na maldade, usou como um artifício pra ganhar a imunidade de mim, tá valendo, porque foi o jogo e a gente sabe que a gente ia duelar. É, assim, nem se conhecia, antes de entrar ali, tava todo mundo entrando. Ah, não. Milhões. Agora, vamos ver o que a galera falou sobre o alface no Twitter. O arroba muito humilde deixou uma mensagem motivacional. Quando você sentir que toma as decisões erradas, lembre do alface, que passou as últimas 10 horas dormindo ao lado do birrifone, saiu pra escovar os dentes e a outra pessoa atendeu. Aqui, ó. Tinha essas coisas que aconteciam contigo, né? Aquele dia que aconteceu comigo, eu sabia... E não foi de propósito, tá? Não, não é possível. A gente, o público, ficava sabendo a hora que ia tocar o bigfone. É horário marcado, você acredita? Eu fui, dei uma resenha assim na piscina, eu voltei, olhei pro bigfone e falei, ah, dá tempo pra escovar os dentes. Não ia comer, não ia beijar ninguém, não tava beijando ninguém, fui escovar os dentes. Tocou o bigfone. Mas é aquela coisa, perdeu o foco. Você pode ficar focado 10 horas. Se o objetivo for às 10 e 1, você perdeu o foco do bigfone. Já era, foi o que aconteceu. Pô, mas tu perdeu essa jogada, mas tu mandou uma outra jogada lá que tu tirou o Cesar Black do... É muito triste tirar alguém do Vip e botar na chefa, Ana Clara. Não é? O único líder que o cara ganhou, ele ficou muito triste e eu não consigo ver o Black chorando. Mano, o que acontece? Ele já queria me colocar no paredão. Se eu for morrer, eu já morro atirando, parceiro. Aí eu fui pra cima dele, eu quero nem saber. E ele ainda tem muitas referências, hein? Ricardo Alface é um cara culto. Toda hora ele puxava uma guerra aqui, um filme aqui, uma hipopéia, não sei aonde. E esse meme do Alface, BBB raiz, que rodou as redes sociais. Simplesmente Ricardo Alface, olha aí. Ele não tem paciência, ele não tem cabelo, ele não tem aliados, mas ele tem o caos. Era um caos mesmo. Mas era assim que o público gostava, né? Mas tinha que ter, pô. Ninguém queria jogar todo mundo cheio de dedos pra falar, pra fazer alguma coisa, pra conversar. Até no jogo da discorda, pô, sabonetano. E você estava lá para brigar. Não para brigar, mas para falar o que tinha que ser falado, pô. Sem ficar alisando demais. Ninguém tem dó de mim e valia prêmio, rapaz. Antes a mãe dos outros chorar que é sua. Exatamente. Cara, e você é um cara que, pô, de lá de Aracaju, vendia cachorro quente no pré-caju. Pô, virou biomédico, uma profissão super difícil. Então você é um vencedor na vida. E agora... Vai conquistar muita coisa ainda, né Alface? Parabéns. Se Deus quiser. Parabéns pela sua trajetória, sucesso. Aproveite pra conquistar as coisas que você já conquistou muita coisa. E vendeu Alface. E vendeu Alface, né? Empresas de Alface, por favor. Valeu, Alface. E, ó, você que já está com saudade do BBB 23, aproveita pra assistir aos episódios do TBT BBB, que a gente gravou com os três finalistas, tá? Já está tudo aqui no canal Humor Multishow. Valeu, galera. Um beijo. Um beijo. Até o que vem. Acontece.